Boa noite meus amigos da FBAB, eu sei que essa pista do Japão aqui está gerando muito transtorno para os treinos. Após duas horas que eu estava aqui em frente ao videogame com o Kipit, consegui achar esse setup e fazer uma boa volta. Então, agora eu compartilho com vocês esse setup, aproveitem aí, usem como base para os seus treinos. E boa semana nessa pista, que eu acho que é uma das mais difíceis intenções da temporada. Agora vamos à volta rápida. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.